Meu amigo Otto Blanco, esse escudo tá feio, rapaz! Eu vou dizer pra você, eu vou corrigir, é grenar verde e branco. Pode botar aí que vai ficar melhor pra você! Aí Deus faz bonito pra você, mas esse aí que você colocou não vai ser bom não. Não faz bem pra saúde. Vamos lá? Então, a live de hoje é com o Padre Maravilha, como a galera diz aí. Padre André Luiz, André Maravilha. E vai ser sobre este belíssimo livro aqui, o Cristo Redentor Universal, que eu tive a honra de participar com um artigo meu sobre Nossa Senhora. E você deve estar se pensando que tem a ver Nossa Senhora com o Cristo Redentor. Calma, você já vai ver. E fui convidado aí pelo Padre André, que é o coordenador, juntamente com o Padre Alexandre Pinheiro, que também é coordenador, os dois são coordenadores, dessa obra que está sensacional. É um livro da editora Paulos, em parceria com a PUC Rio. Vamos chamar aí o nosso querido Padre André. Vamos lá. Eu sempre me enrolo, vocês já sabem como é que é o negócio, né? Aqui. Deixa eu ver aqui na lista. E aí daí eu me enrolo também. Aqui. Arruba. Aqui. Agora vai o convite direitinho. Eu com esse negócio de tecnologia sou uma desgraça, né? Vocês sabem. Vai dar certo no final. Ah, o convite foi, ó. Vamos esperar que o Padre André responda. Rapaz, tô vendo que agora tem uma camerazinha aqui que eu nunca tinha visto antes. O que é isso aqui? Eu vou ter que fazer um treinamento, né, de... De, de, de... Ah, agora que eu vi, tá em outro lugar. Vamos mandar de novo aqui o convite para o Padre André. Cadê? Muito bem. De novo. Cadê? Cadê o Padre André? Vamos tentar fazer assim. Faz uma solicitação aí então, Padre André, já que não deu certo. Tem sempre esse momento, né? Cadê? Não, é que eu tô no celular. Tô no PC não, gente. Dá pra fazer do PC, é? Eu não sabia também não. Olha aí. Vamos ver se aparece aqui a solicitação. Aqui. Ele disse que ainda não chegou. Como é que eu faço agora? Entraram vivo. Vamos ver se agora... Vamos ver. Agora consegui. Olha aí. Já ganhamos dois padres, olha lá. Tá o Padre André com o Padre Alexandre Pinheiro. Os dois juntos aí. Diretamente da PUC. Eu me enrolei todo aqui pra chamar, rapaz. Olha só a situação. Eu não consigo aprender esse negócio, não. É, muita mensagem aqui que entra também. Eu acho melhor a gente... Olha o pessoal pergunta quantas pessoas tinham em Bandeirantes. Tinham mais ou menos 15 a 20 mil pessoas lá, gente. Tinha gente pra caramba. O pessoal reza o terço. Vocês estão pensando que é brincadeira? A galera gosta de rezar. Mas é uma honra receber os dois aqui. Esse é o pré-lançamento. É o pré-lançamento do livro. Que tá muito bonito. Eu li, aprendi um monte. Em alto estilo também. Em alto estilo. Que isso. E assim, depois eu fiquei olhando o livro. Falei assim, gente. É um monte de gente grande na teologia. E tô eu lá no meio. Eu me senti muito honrado, viu? Quero agradecer o convite. Ainda bem que vocês me colocaram pra falar sobre Nossa Senhora. Porque aí não tinha erro. Coisa que, pra mim, vai bem, né? Nossa, Pedro. Nossa, mãe. Bonito. Uma voz de autoridade espiritual. Com certeza. Tomara. Aqui, um monte de coração pra vocês aí, viu? Que sobe aqui. Padre Alexandre, Padre André. Vai e bota um coração pra vocês aí. Rapaz. Mas espero que dê pra gente conversar bem tranquilo. E a primeira coisa que eu queria saber é de onde veio esse projeto, né? Porque, vocês sabem, as pessoas vêm no Rio de Janeiro. Aí, quando o avião já tá ali na Baía de Guanabara, a primeira coisa que a pessoa bate o olho é o Cristo Redentor. E aí, ela olha e fala assim, não, eu vou lá. Eu vou passear lá. Eu ouço muito isso. Eu queria fazer uma excursão, um passeio no Cristo Redentor. E aí, de repente, a pessoa que pega esse livro, aqui, ó, o Cristo Redentor Universal, com a carinha do próprio, olha lá ele lá, ó, ele mesmo. Lá em cima, lá embaixo, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela pensa assim, mas o que tem a ver isso com a Igreja Católica? E aí, eu queria que vocês explicassem o que tem a ver esse monumento, que chamam de Monumento do Cristo Redentor, lugar de, digamos assim, de muitos turistas, com a Igreja Católica. Alexandre? O monumento, Pedro, foi inaugurado em 1931, né, pra comemorar, foi projetado pra comemorar a nossa independência, né, desde 1921, né, um projeto brasileiro, com doações do povo católico brasileiro. Algumas pessoas pensam que foi um presente da França pro Brasil, né? É, muita gente fala, ah, foi feito na França. Não, explica aí. Isso, é uma confusão com a Estátua da Liberdade, né? O projeto do Heitor da Silva Costa, que é um engenheiro carioca, né, ele fez um projeto de um Cristo que segurava uma cruz com o braço direito e o globo com o braço esquerdo. Aí, depois, ele mudou esse projeto a pedido do cardeal Sebastião Nehemi, a cruz ficou, a cruz ficou o próprio corpo de Jesus, os braços abertos, e o mundo ficou aos pés dele, né? Muito lindo. Que bonito. Lindo demais, né? Uma coisa linda demais. E, na verdade, ele tem que status hoje? Hoje, então, a Igreja Católica, né, cuida do Cristo Redentor. Claro, ele está dentro do Parque Nacional, né, da Floresta da Tijuca, que é um bem da União Federal, é uma das maiores do mundo, é uma floresta de Mata Atlântica, é uma coisa conservada, coisa linda. É um presente, é uma dádiva de Deus a Floresta da Tijuca, e ele fica lá no alto, no maciço da Tijuca no alto. Mas o porquê a Igreja é quem cuida e o que a Igreja faz lá? Desde o início, a Igreja foi a protagonista, a promotora da construção, né? As doações vieram numa campanha de arrecadação da Igreja Católica, coordenada pelo cardeal Leme, né? Então, o monumento, desde o início, ele pertence à arquidiocese do Rio de Janeiro. Até os criadores doaram seus direitos autorais para a arquidiocese do Rio, né? O Heitor da Silva Costa e o escultor Paul Landowski. E, então, a Igreja sempre administrou aquele monumento. Mas aí, com o passar do tempo, o turismo passou a prevalecer mais sobre o religioso, né? Até que, em 2006, o nosso bispo da época, o cardeal Dom Eusébio, decidiu, então, criar o Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor. Só para lembrar que aquele é um lugar também de oração, um lugar sagrado. Um lugar de encontro com Deus, com a natureza, que você tanto gosta. E com o próximo, né? E transformou turistas em peregrinos. Assim, certamente, essa simples ação da Igreja, uma simples ação pastoral, é uma interessante, né? Um modo que o pastor tem de olhar para as suas ovelhas, fez com que a gente declarasse, não mais, as pessoas que vão ao Cristo como simples turistas. Mas elas se tornaram peregrinos. Então, quem sobe o Cristo não é somente um turista. Ele é um peregrino. E vem cá, tem aquela coisa de indulgências, tudo isso que o peregrino goza em alguns lugares? Como é que funciona isso? Durante esse ano, que são os 90 anos de inauguração do monumento, o Papa Francisco concedeu a graça da indulgência plenária para todas as pessoas que visitarem o monumento, de 12 de outubro do ano passado até 12 de outubro desse ano. Você só tem mais um mês para fazer isso, hein? É verdade. Eu tive uma graça muito grande lá no Cristo Redentor. Uma vez nós fomos lá celebrar uma missa com o Padre Omar, lembra? E aí o Padre Omar franqueou a nossa subida até o ombro do Cristo. Eu nunca tinha subido lá. E quando eu cheguei lá em cima, é uma coisa... É um impacto grande, assim, aquilo que você vê. Parece que você está voando sobre o Rio de Janeiro. E quando eu olhei na direção em que o Cristo olha, eu vi o arcanjo Uriel, vi o arcanjo Rafael, os dois no céu, iluminando a estátua. Então, ele iluminava a estátua e todas as pessoas que estavam lá. Aquilo me chamou a atenção, porque eu não tinha essa dimensão da presença das criaturas angélicas ali, que, a princípio, seria um lugar só turístico na minha cabeça também. Claro, fui aprendendo que não, que hoje em dia é um santuário e tudo. Mas eu não esperava, quando eu cheguei lá em cima, ver os arcanjos ali. Quer dizer, abençoando aquelas pessoas. E eu pensei, nossa, eu estou aqui em cima e essa luz... A luz era incrível, porque tinha o sol, era um dia de sol, estava de dia, e o sol batia, mas a luz dos arcanjos era muito mais forte do que a luz do sol que vinha no meu rosto. E aquela luz iluminava todo o monumento e descia pela floresta da Tijuca ali. E eu fiquei pensando, as pessoas não têm essa dimensão. Muita gente com a máquina fotográfica, claro, porque é lindo e tal. E fiquei pensando lá em cima, podiam entrar para ver a capela, fazer uma oração só. Olha lá de fora mesmo, faz a sua oração, aproveita que esses arcanjos estão aqui. Mas é curioso, as pessoas se fecham tanto para as questões de fé, para as questões de espiritualidade, que às vezes elas perdem uma grande oportunidade. E imagino que a maioria que suba ali perca essa oportunidade, que é dessas bênçãos poderosas, poderosas que estão ali em cima. E é uma coisa que eu nunca pensei em falar para ninguém, pensei, vamos falar assim, é bobagem, é porque ele é do Rio de Janeiro, vai querer encher a bola do Cristo. Mas pensa bem, o Cristo é uma das sete maravilhas do mundo, modernas, das sete modernas do mundo, declarado. Então, eu não preciso encher a bola do Cristo. E é uma coisa que eu nunca tinha falado. Só para as pessoas que estavam ali comigo, cheguei a comentar com o Padre Omar, não sei nem se ele se lembra, porque o Padre Omar também é entusiasta, da capela, do Cristo, de celebrar lá em cima. Mas eu fiquei muito impressionado com a parte espiritual dali, especialmente por conta dessa natureza, por conta da presença de Maria e dos arcanjos ali com o Senhor. É incrível aquilo. E as pessoas que vão lá não aproveitam. Como é que pode isso? Eu acho que são sinais permanentes e muito eloquentes, mas são tão intensos, tão intensos, que a gente nem se dá conta de que essas coisas estão ali. Quando a gente tem alguém falando para a gente um pouquinho sobre cada sinalzinho, cada detalhe que a gente encontra no Cristo Redentor, essas coisas ganham um vulto enorme, que são muito bonitas, muito bonitas. Muito. Uma coisa que me emocionou quando eu comecei a subida, que a escada fica por dentro dele, a gente entra por dentro. E o Alexandre me mostrou o coração. Isso aí me emocionou muito. Isso foi incrível. Eu não tinha essa ideia. E quando você se depara com aquilo, eu vou dizer, o Alexandre vai contar do coração, depois eu falo da experiência que eu tive lá no coração. O coração é super legal, porque geralmente os católicos entronizam a imagem do coração de Jesus na sala de entrada das suas casas. E o Rio de Janeiro sempre foi considerado a sala de entrada do Brasil. Então a gente tem uma imagem do sagrado coração de Jesus na sala de entrada do nosso país, consagrando o nosso país ao amor de Deus. E aquele coração que você viu é a única parte da estátua que é revestida também por dentro pelos triângulos de pedra-sabão. Todo monumento é revestido de pequenas pedrinhas, de esteatita, a pedra-sabão, que representam cada um de nós que fazemos o corpo místico de Cristo. E naquele coração, Pedro, está ali registrado numa carta, dentro de um cilindro de vidro, os nomes dos familiares do mestre de obras da construção, que era um judeu, chamado Heitor Levy. Passou cinco anos ali conduzindo aquela construção entre 1926 e 1931, e ele quase teve um acidente, quase caiu dos andainos. Imagina lá de cima, não ia sobrar nada do homem. 750 metros ele ia cair. Ele ia cair. Ele se converteu ao catolicismo e deixou aquela carta como uma prova da fé dele. Bonito, né? Que lindo. E quando eu passei, o Alexandre me chamou... Eu estava meio na pressa. Falei assim, quanto tempo será que o Padre Omar vai dar para a gente? Lá em cima, né? Ele falou, sobe logo, sobe, vamos lá. Padre Marcelo vai subir. Não, é que eu estou muito pesado. Não vou, não vou. Aquela coisa do Padre Omar. Aí a gente saiu correndo. Foi um monte de gente correndo, escadaria por dentro do Cristo. Uma confusão. Alexandre... Ah, o coração, o coração. Falei, caramba, tem um coração aqui dentro. Eu não sabia, né? Parei e olhei assim. Engraçado, quando eu olhei, eu parei no coração, eu via uma luz vermelha, clara, que descia do coração assim, por dentro do Cristo, né? No primeiro momento, eu juro que eu pensei que havia uma iluminação, uma lâmpada, alguma coisa. Não tinha nada lá. Não tinha nada. Eu estou errado. Tem alguma coisa ali? Não. Não há nada. Pois é. Aí eu vi, eu falei, caramba, e iluminado. Nunca ouvi falar disso. Aí o Alexandre falou brevemente disso. Eu tive realmente a impressão do coração pulsar na nossa direção. Como se ele estivesse vivo, vivo. Quer dizer, a cor do sangue e ele vivo. Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma preciosidade. Devia ser franqueado para todo mundo. Pelo menos subir até aqui e olhar isso aqui, entendeu? Porque é um lugar de poder. E eu não sabia disso. E olha que eu nasci e fui criado aqui. Não sabia. Então o coração é impressionante impressionante ali dentro. Impressionante. Que detalhe bonito. Tem uma presença eucarística ali, né, Pedro? Porque a capela... Sim, por causa da capela. Isso. A capela tem a presença constante da eucaristia ali. Então aquilo não é só uma estrada de pedra. Jesus realmente está presente ali de uma forma mística. Nossa, é verdade. É verdade. Porque a capela está ali no corpo da estrutura. E ali tem o Santíssimo. Não sei se as pessoas sabem. Ali tem o Santíssimo. Quando você visita o Cristo Redentor, você vai ao Santíssimo. Eu acho um detalhe também bonito, assim, para a gente entender um pouquinho do próprio coração de Jesus, né? Quando a gente olha para o Cristo Redentor, a gente tem que fazer muito esforço para encontrar o coração, porque parece que é algo bem pequenininho. É aquele gigante, né? Agora, quando você está ali do lado, é uma coisa enorme. É gigante. Se você estivesse entrando no coração de Jesus, entende a dimensão desse coração. São duas impressões lindas, né? Essa de você olhar, ter até dificuldade, com certeza, a gente falando aqui, quem quiser agora pode procurar aí Cristo Redentor. E você vai entender que ali tem o coração. É, é isso. O coração é gigante. Que é o coração dele, né? Jesus tem um coração gigante para acolher a gente. A gente faz muita bobagem, né? Muita besteira na vida. E ele continua nos acolhendo com esse amor incrível, né? E vivo, sempre vivo, aquela pulsação dele. Engraçado, eu realmente senti muito a presença dele, assim, como quando você comunga, né? Quando eu me deparei com aquele coração ali. E fiquei muito impressionado com aquilo. E logo depois que a gente chegou lá no alto, que eu vi a questão dos arcanjos, eu fiquei muito impressionado com o lugar. Eu falei, olha, nem eu que sou daqui não tinha essa dimensão de um lugar espiritual, de alta espiritualidade, de poder de Deus, de poder de Deus. E agora, por exemplo, eu sei que o Alexandre reza as missas lá, né? Como é que é o negócio? Você reza a missa lá em cima? Tem missa todos os dias lá. É a missa dos... Todo dia. Às 11 horas. E tem outra missa às 3 da tarde. Tem muitos batizados também, Pedro. E agora mesmo, acabei de chegar de um casamento. Olha aí, já pensou? Casar no Cristo Redentor? É lindo. Compara a Alexandre. Compara a Alexandre. É isso aí. Aí é muito chique, né? A moça vai se casar toda de branco lá no alto, quase 800 metros do nível do mar, de branco, no Cristo Redentor, com o padre Alexandre Pinheiro. Aí realmente dá para qualquer um. É isso aí. É muito bonito. Pedro, o mais legal é no nascer do sol. As pessoas se casam ali na aurora, vendo o nascer do sol. E é uma cena linda. O sol que é um símbolo da ressurreição de Jesus, que é um símbolo da luz do mundo que nos ilumina, que ilumina a estátua daquele que é a luz do mundo. Que essa estátua, de longe, ela é uma cruz. Hoje é a festa da exaltação da Santa Cruz. Da Santa Cruz. E nós somos a terra de Santa Cruz. Está vendo? Essa relação de Jesus com Nossa Senhora. Hoje é a exaltação da Santa Cruz, amanhã é Nossa Senhora das Dores. Então, Nossa Senhora Aparecida com o Cristo Redentor. Ela está sempre aos pés da cruz. Que bonito, né? Mas aí, fica a dica para as moças aí. Venham casar no Rio de Janeiro, casem no Cristo Redentor ao alvorecer, quando o sol se levanta, que é para ficar mais bonito ainda. Os convidados vão até chorar. Aí chora mesmo, né? O povo vai chorar em casamento, mas vai chorar com razão dessa vez. Ora, a gente vê o pessoal chorando mais quando a gente levanta a criança no batizado, lá em cima, né? Nossa, deve ser uma emoção. Adeus. Aí os pais se emocionam também. Bonito demais. Você vê que coisa... Quer dizer, tem muita atividade, tem muito evento religioso lá em cima, mas a gente nunca percebe, assim, a percepção, talvez um pouco pela imprensa, não passa por isso, né? Pela questão religiosa. Passa só pela questão cultural, do Rio de Janeiro, da coisa carioca, mas você vê que bonito, né? Batizado, casamento, missa. Então tá faltando botar aquelas pilas de confissão, né? Bota uns 10 padres aí, sem confessar aquela turistada toda, já pensou? Como nos outros, né? A gente já tá fazendo um plantão de confissão antes da missa de 11 horas e antes da missa de 3 horas, né? Olha aí, então, convidar vocês que são do Rio de Janeiro e que não são turistas aqui, subam o Cristo Redentor, já sabe, antes das 11 horas tem confissão, antes das 3 horas confissão e logo depois a missa. Você vai poder contar na sua terra que você foi numa missa no Cristo Redentor. Olha que coisa linda. Agora, Pedro, o santuário não é só a capela, é todo o espaço do platô. É o primeiro santuário a céu aberto do mundo. Olha, é uma coisa de dizer que as paredes são, né? É o azul do mar, o azul do céu, né? Faz aquela propaganda que ele gosta de fazer, né? Mas ele tem razão, né? As paredes foi Deus quem fez, né? O santuário. É a vista, é o céu, o sol, tudo. É incrível, é incrível. O Papa João Paulo II dizia assim, que no Rio, a arquitetura humana e a arquitetura divina convivem lado a lado. Mas a arquitetura divina é ainda mais bela, né? É. O maior impacto quando você chega lá em cima é você ver Deus ali, né? A gente perde muito, as pessoas, às vezes, precisam ter algo mais material na frente para poder entrar em oração, talvez, os símbolos católicos, uma vela, a cruz e tal. Mas se esquecem como São Francisco fazia, né? São Francisco enxergava Deus na natureza, Deus na criação. Como é tão bonito também o Papa Francisco, né? Já pegando aí o nome, o Papa Francisco na Laudato Si, dizendo da criação, como Deus está na criação, como a gente perde isso, né? Com a nossa urbanidade, a gente perde essas coisas. Lá em cima, você é lembrado na hora que você vê aquela paisagem que um homem nenhum poderia desenhar aquilo. Ninguém poderia criar uma coisa daquela se não fosse o próprio Deus. Então, ali é a mão de Deus e você nota que a presença dele é grandiosa. Ele é o arquiteto daquilo. Você olha e fala assim, nossa, meu Deus está aqui. Deus está aqui. Não pode ser outra coisa, né? Isso a gente perde um pouquinho. Pedro, e você que gosta de música, a gente tem o grande teólogo Antônio Carlos Jobim no Samba do Avião. Ele fala exatamente o que. Ele fala, minha alma canta, vejo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio, seu mar, praias sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Que maravilha. Isso foi feito e alguém que fez. Foi o Criador. É. Ele fala, Cristo Redentor. Quer dizer, é o mesmo, é o Deus que cria, também é o Deus que salva. Exatamente. E é, Boné, o Samba do Avião, porque vem de cima, como eu falei, você passa ali. E na hora que passa ali é um impacto muito grande pras pessoas. Especialmente quem nunca viu. É uma coisa grandiosa, né? Você vê Deus ali. Você fala assim, nossa, Deus está aqui. E uma coisa que eu achei tão bonito, né, no livro, é aquela alegoria dos olhos do Cristo. Eu queria até que o Padre André falasse. Eu gosto demais da passagem desse livro. Estou falando do Cristo Redentor aqui, Universal. Então tem uma passagem aqui. Se eu não me engano, acho que foi o próprio Padre André que escreveu. E ele faz essa alegoria dos olhos do Cristo Redentor com a janela de Abimelec. Estou certo? Olha aí, hein? Olha aí. Eu gostei, eu gostei. Que maravilha! Estudei lá, estudei. Eu gostei demais desse negócio de Isaac e Rebeca e Abimelec. E depois, essa conexão com os olhos de Deus, eu gostei demais daquilo. Vou botar uma aula no meu clube de membros sobre isso aí, inclusive. Já, já. Eu gostei muito desse negócio. Conta pra eles aí, como é que é essa coisa, né, do Abimelec? Então, eu sou especialista em São Justino. Então, isso é uma citação de São Justino no segundo século. Imagina só. Mas é pra mim um dos textos mais encantadores da Bíblia. Porque, então, a gente está falando sobre a salvação universal de Jesus. Todo livro quer refletir sobre isso. Então, aquilo que eu quis trazer é essa necessidade da gente se perceber debaixo dos olhos atentos e abertos de Jesus. Eu e você, o padre Alexandre, e todo mundo que está nos ouvindo agora, nós estamos debaixo do olhar misericordioso de Jesus. E nós não podemos escapar disso. Justino, Dins, que numa cena do Antigo Testamento, lá no Gênesis, o rei Abimelec, que estava dentro do seu palácio, ele abriu a sua janela e olhou para fora e conseguiu encontrar Rebeca e Isaac que se abraçavam. Então, ele começa a se perguntar, o Justino começa a se perguntar o valor disso tudo. E ele fala que tanto o rei dentro do palácio quanto a janela e o abraço de Isaac e Rebeca representam algo da vida de Jesus. Abimelec é esse modo de nós conseguimos enxergar a eternidade, de Deus conseguir enxergar a nossa vida. Aquela janelinha é o acesso do palácio ao jardim, do jardim ao palácio. É o intermediário, é o mediador. E Jesus é o nosso mediador, não é verdade? então ele é o que faz a gente enxergar as coisas da eternidade e ele é aquele que vê a gente desde toda a eternidade. Só isso já seria muito bonito, não é? É lindo, é sensacional. Nós aqui, quando Deus nos vê aqui nesse mundo, é como se nós estivéssemos abraçados com Jesus, assim como Rebeca estava abraçada com Isaac, quando Deus olha pra gente sempre vê a gente abraçado com Jesus. Então isso significa um dos pontos da salvação eterna. Pode ser que eu veja, olhe pra alguém aqui que eu nem dou muita conta pra aquela pessoa, mas Deus vê aquela pessoa unida a Jesus. Deus vê aquela pessoa, mesmo a pessoa mais pecadora desse mundo, o olhar de Deus pra aquela pessoa hoje, é como se ela estivesse unida pra Jesus. As bênçãos que Deus derrama pra nossa vida hoje, é como se nós estivéssemos unidos a Jesus. Mas, você vai ler lá dentro, maravilha! Eu achei bonito porque é o olhar de Deus pra nós, quer dizer, porque na história ali do Abimeleque, Isaac tinha apresentado Rebeca como sua irmã, ele estava pra esconder a situação. Com medo, e as pessoas o violentassem ou violentassem Rebeca, não é isso? Exatamente, um estrangeiro era complicado, mas você vê que o rei, quando ele abre a janela e olha, aquele carinho ele identifica como um amor, quer dizer, ele identifica o amor ali e ele, na hora, ele saca, não, eles são marido e mulher. Então, Deus, ele tem esse olhar de misericórdia, de amor, é um olhar amoroso. É isso que vocês falaram, às vezes o ser humano espiritualmente é um mulambo, espiritualmente ele é uma escória, de repente ele está numa lama de pecado até aqui, a vida dele, às vezes pensa até em tirar a sua própria vida e tudo, mas quando o pai olha lá de cima, ele o vê abraçado a Jesus e ali está o ponto de salvação dele. Exatamente. todos nós temos possibilidade de nos salvarmos. E o fato é que, infelizmente, estão ensinando a gente a olhar para o nosso coração com esse medo, estão ensinando a olhar para as coisas da nossa vida com esse medo, como se Deus viesse para nos castigar. Não, olha, eu me sinto ameaçado, então vou ficar aqui na minha, vou ficar aqui escondido, não quero que Deus se aproxime, porque eu sou um grande pecador, eu fiz muita coisa, mas ali que mora o amor misericordioso de Deus, ele não nos olha como sendo pecadores. Tem um texto bíblico que fala assim, Deus não olha para a gente como nós olhamos a nós mesmos, Deus não nos trata como nós tratamos a nós mesmos, graças a Deus. Que lindo. É, não, isso é muito bonito e foi uma coisa que eu percebi, eu estava em Bandeirantes no final de semana, no domingo eu fiz o terço lá e foi isso que perguntaram, tinha muita gente e tal, como é que pode, quantas pessoas, não sei o que. E quando eu entrei, a primeira coisa que o meu anjo da guarda me falou, ele disse assim, preste atenção que a oração dessa gente aí, uma parte, ele me apontou lá, mostrou, lá no rincão, é um rincão grande, tinham 15 mil pessoas dentro do rincão. ele falou, muita oração não passa nem do teto. Aí eu perguntei para ele, isso não é confusão, arrumando violão, aquele vendaval que estava, porque era aberto, né? Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, porque eles se identificam como grandes pecadores e que não merecem a graça de Deus. Olha aí. Aquilo me deu um negócio, aí eu gastei um tempo no texto falando sobre isso, mas é exatamente isso, é essa percepção, eu sou pecador, então não mereço nada, mereço castigo. E aquela coisa assim, Deus não vai me dar nada, Ele vai me castigar porque eu sou ruim. Não, quando Deus, Ele derrama a graça para aquele que tem fé. E eu falei para eles, olha, se você está aqui, você não está aqui porque você se acha um pecador, pode até se achar, mas você está aqui por uma coisa muito mais valiosa, você tem fé. E Deus olha a sua fé. É a sua fé, Ele fala, vai que a tua fé te salvou, vai, a tua fé, e tudo é sua fé, sua fé, porque Ele tem essa graça abundante o tempo todo, mas aquela chavezinha da graça é a fé, né? Agora, se a pessoa se deixa levar por essa, entre aspas, mentira de que Deus só quer teu castigo, Deus só quer te ver como pecador, ó, se afasta daqui que você é pecador, vai embora, aqui não é lugar para você, aqui é um lugar santo, o pecador não pisa em solo santo, ainda teve essa também. E não é verdade porque Ele disse, eu vim para quem? Para aqueles que estão doentes, eu vim para os pecadores. Então, essa janela de Abimelec é fantástica, é exatamente isso. Exato. não tenha medo, não tenha medo, eu estou aqui, eu estou te vendo, você está seguro porque eu estou tomando conta de você, e é exatamente a proteção, né? Do rei Abimelec. Exatamente. Eu estou cuidando de você. Isso define o futuro de Israel, o futuro de todo o povo de Deus, porque se o Isaac, ele continuasse recebendo daquela impressão de temor que ele tinha no coração, as mesmas coisas. Normalmente, a tendência do texto é mostrar que ele iria se afastar das bênçãos do Abimelec, do rei, mas quando ele vai e diz a verdade, olha, rei, ela é minha esposa, ele encontra... Ele tem uma coragem, Ele tem uma coragem, tudo bem, mas isso não pode te levar ao medo, à distância, à fuga. É aí que você se aproxima e vai até o rei, como fez Isaac, né? Ele, por algum motivo, ele sentiu confiança ali, ele falou, não, agora é tudo ou nada, então eu me entrego aqui ao rei. Olha, é isso mesmo. Ele contou a verdade. Então, quando você chega para Deus e conta a sua verdade, aquilo que você é, que você sente, que a tua família está passando, sem máscara, sem rodeios, é você com Deus ali, com o rei. Imagina, na hora, o que Ele te garante? A proteção. É exatamente aquela passagem. Por isso que eu gosto tanto, eu gostei tanto, né? Fiquei guardando aquilo na minha cabeça e fiquei pensando, as pessoas precisam entender isso aqui. Deus quer te proteger, Deus quer te amar, quer te cuidar. Olha só, e enquanto isso, você, por suas ideias, está fugindo de Deus, está fechando teu coração por medo, um medo que não existe, porque justamente ao contrário, Ele quer você, Ele quer você lá dentro do palácio, venha cá, venha até mim, né? Isso é muito bonito aí nessa passagem, eu gostei demais, vou dizer, eu achei uma coisa sublime mesmo. Pedro, e a estátua do Cristo Redentor representa exatamente isso, né? Essa presença constante de Jesus na nossa vida, né? Ele, depois da ressurreição, antes da ascensão, ele fala, estou convosco todos os dias. Não tem mais, não tem mais, ele avisa, né? Não tem mais, não tenha medo, eu estou com vocês até o final dos tempos. Exatamente. E as pessoas têm essa coisa do medo, isso é muito grave, isso afasta, né? E eu vi ali as pessoas com essa dúvida, né? Na hora do terço, você, nossa, um local de Nossa Senhora dedicado à Nossa Senhora de Lourdes, dedicado a São Miguel, como é que as pessoas podem ter medo? Nossa Senhora justamente vem, é para buscar o pessoal que está na lama, é isso que ela tem feito século após século, né? Ela, claro, ela se preocupa com todos os seus filhos, mas o foco dela, se você observar essas mensagens que ela vem dando ao longo dos séculos, o foco é esse, venha para cá, se junte a nós, venha rezar, converte seu coração, não tenha medo, né? É isso que ela está tentando mostrar e justamente as pessoas acabam indo para o outro lado, porque, ah, eu sou pecador, eu não tenho jeito, aí tem gente que fala isso aí, eu não tenho mais jeito, já viu isso também? E aí eu vou dizer uma coisa, achei tão bonito, né? No final da oração do terço, eu fiquei pensando nessas pessoas que falam, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais jeito, veio um homem para mim e me disse assim, você me deu uma mensagem há quatro anos atrás, a minha mãe que estava no terço, eu não estava, e você deu uma mensagem, e nessa mensagem, você falava o nome dela, falava o meu nome e a minha situação, das drogas, aí eu falei, é mesmo? E como é que é essa situação? Aí ele falou assim, olha, passei muito problema com o negócio de drogas, fui internado e tal, fiquei aquela confusão em casa e nada deu jeito, e aí a minha mãe pegou a mensagem e me botou para ouvir, ela pegou, estava na internet, pegou e botou, ela recortou a mensagem, alguma coisa assim, botou para ele ouvir, ele disse assim, na hora que eu ouvi, deu alguma coisa dentro de mim e eu nunca mais me droguei, são quatro anos já sem me drogar, eu falei, isso é coisa do Espírito Santo, coisa de Nossa Senhora para você, ele falou, eu sei e eu me sinto bem até hoje, olha que coisa, quer dizer, Deus não faz a obra mais ou menos, entendeu? E ele era um que se sentia o quê? Eu não mereço, eu não tenho mais jeito, claro, humanamente ele passou por muita coisa, e o ser humano é muito isso, você fica meio que adestrado pelas suas experiências, especialmente as negativas, e o sujeito pensou mesmo, olha, já tentou de tudo, eu vou morrer na sarjeta, drogado, acabou, mas com Deus não é assim, isso foi muito incrível, muito incrível. É isso aí, e o seu terço em Bandeirantes tem tudo a ver também, Pedro, até com o arquivo que você fez sobre Nossa Senhora Aparecida, você perguntou, Ah, está aqui, Nossa Senhora Aparecida e o Cristo Redentor. No início da live, por que que tem Nossa Senhora Aparecida e o Cristo Redentor? O que que acontece? Ela havia sido proclamada a Padroeira do Brasil em 1930, no dia 12 de outubro, e no ano seguinte, um ano depois, o Monumento do Cristo Redentor foi inaugurado, então, na base do monumento tem uma capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida, que está sempre assim, apontando para o seu filho, pequenininha, lá no Cristo Redentor, ela disse para todo mundo, fazei tudo o que ele vos disser, que esse é um caminho de alegria, de uma vida em abundância, como o primeiro milagre que ela intercedeu para que Jesus fizesse, a água em vinho, as bodas de Caná, as bodas de Caná, então, é o que você enriqueceu esse livro, não é, Pedro? Falando sobre Nossa Senhora Aparecida. Eu falei aquilo que veio no meu coração, porque é interessante, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é a Imaculada Conceição, é uma devoção portuguesa, com o toque brasileiro da cor, da cor negra do nosso povo, achada ali no rio, e já é encontrada, já vai fazendo milagre na pescaria daqueles homens, quer dizer, ela já chega fazendo os milagres, já chega ajudando as pessoas, eu acho que naquele momento que ela foi retirada do rio, ela quis mostrar que ela já chega para resolver, e quando se depararam com ela, as redes encheram, e eu fiquei pensando também outra coisa, isso quando eu estava escrevendo, cheguei até a colocar no meu artigo aí no livro, que uma coisa que me chama a atenção nas bodas de Caná é a segurança com que ela ordena, ela ordena, preste atenção na passagem, você está numa festa e tem uma mulher, e a sociedade era machista, era uma sociedade puramente patriarcal, chega uma mulher numa festa, uma festa grande, uma festa grande, e ela repara que acabou o vinho, e ela queria que aquilo ali fosse um evento de muita alegria, de amor, celebração, me lembro até fez o Antônio que já mandou até uma mensagem aqui, oi Tiquitos, e o freio assim, a gente tem que celebrar a Deus, é muito o coração dele, vamos celebrar a Deus, celebrar a Nossa Senhora, a Senhora é alegria, e é verdade, tanto que tem as bodas de Caná, Nossa Senhora é alegria, mas uma coisa me chamou muita atenção, primeiro, o filho que respondeu não, porque ele falou, peraí, não chegou a minha hora, não vou fazer nada, ele deve ter pensado, isso aqui não é uma situação de vida ou morte, tem ninguém morrendo, tem ninguém doente, isso é uma festa, pelo amor de Deus, não vou fazer nada, não teve conversa, ela ordenou, e ela ordena também o mestre Sala, ela dá uma ordem aos funcionários que não eram dela, você pode ler, alguém discute a ordem dela? A partir do momento que ela dá a ordem, presta atenção no texto, dá uma lida aí você em casa, quando ela dá a ordem, nem o filho, nem os funcionários que não são dela, ou seja, nem Deus, nem os homens, ninguém discute, todo mundo cumpriu, nem Deus, nem os homens, não trabalhavam para ela, ela dá uma ordem na festa dos outros, ninguém abre a boca, e um troço que era improvável, imagina você estar lá trabalhando, você é o encarregado da festa, aí ele diz assim para você, enche aqui de água esse balde aqui que vai virar vinho, ela vai falar assim, já bebeu muito, já bebeu muito, vai para casa, o cara vai lá e enche aquele negócio de vinho, quer dizer, a presença dela, o poder dela, essa coisa decidida que ela é, aquela presença que é incontestável, proativa, ela vai lá e faz assim, o que está faltando aqui, o que está faltando aqui, e ela resolve, ela decide, e ninguém, nem Deus, nem os homens abre a boca para dizer não, olha que coisa incrível, e eu fico pensando nisso, as pessoas se recusam a botar Nossa Senhora nas suas casas, tem gente que não quer Nossa Senhora, como assim, ela entra na tua casa, ela vai olhar lá, o que está faltando aqui, e vai dar ordem, ela vai dar ordem, vamos lá, está faltando o que, é isso, é isso, então falta essa dinâmica na cabeça das pessoas, e o Cristo Redentor está lá, ela sabe o lugar dela, a capela é pequenininha, o Cristo é gigante, mas a capela, ela move ali os corações, então ela é pequenininha diante de Jesus, mas ela sabe o que faz, quando faz, e quando ela ordena, não tem conversa, é o que ela diz, pode ter certeza disso, então essa coisa do Cristo com ela, é aquela coisa, ela está sempre apontando para o filho dela, mas ela está sempre de olho na gente, muito, mas observa muito de perto aquilo que a gente precisa, muito, e é uma coisa, é diferente, é um carinho, é um amor que você sente quando você está nos lugares dela, não é verdade? e assim, eu tenho um amor pelo dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição, especialmente, porque quando ela vai e aparece para a Bernadette, ela foi proclamada Imaculada Conceição pelo Papa, quatro anos depois, ela aparece naquela gruta, no meio do nada, na França, para uma moça de 14 anos que falava um dialeto esquisito, e fala na língua da moça, eu sou Imaculada Conceição, foi o que ela disse, quer dizer, como que dizendo assim, gostei, vocês acertaram, eu sou Imaculada Conceição, e acabou a discussão, a partir daí não teve mais, não é isso? Eu estou enganado, mas não teve mais, ela define, e aí, por isso, também o meu amor pelo Santuário de Lourdes, é uma coisa maravilhosa, é uma paixão, porque lá, essa presença do acolhimento, do amor, daquela coisa assim, eu vou resolver, é o Santuário com o maior número de curas no mundo, registradas, então, ela é isso, e eu estava vendo aqui as pessoas pedindo oração, dizendo que estão doentes, estão sem trabalho, aqui, muita gente se queixando, mas você falou isso com Nossa Senhora, você chama a Nossa Senhora para te ajudar, essa é a dúvida, né? Pedro, tem que chamar. Pedro, mas esse trabalho que a gente está fazendo juntos, esse livro, ele quer justamente fazer também do nosso Cristo Redentor, um santuário conhecido, um destino ainda maior de peregrinação, que as pessoas possam conhecer essa força espiritual que você está falando agora, e saber que também ali, aqui na nossa terra do Rio de Janeiro, tem um lugar de muitas bênçãos, um lugar de encontro com Deus, com Nossa Senhora, onde você pode sentir o amor de Deus, verdadeiramente, né? E as peregrinações ao Cristo Redentor, que são agendadas, elas são gratuitas, você não paga nada. Olha aí, não paga nada? Quer dizer, você pode formar um grupo, você pode formar um grupo de peregrinos para ir no Cristo e assistir a missa e tudo? Como é que é isso? Você agenda, com o seu sacerdote, um grupo de dez pessoas, você agenda com o Santuário Cristo Redentor, acessa o site Cristo Redentor Oficial, marca lá a sua peregrinação e você sobe de graça, não paga nada, não precisa pagar o trenzinho, nada. É um bem para nós católicos, uma riqueza da nossa igreja católica, o Santuário Cristo Redentor. Pedro, eu falei um pouquinho do meu capítulo, você falou um pouquinho do seu, ele não falou não, ele só está falando. Pois é, porque aí vem a conexão com o capítulo do Padre Alexandre, que é o seguinte, Nossa Senhora não é só mãe de nós, homens e mulheres, ela é mãe da criação, está lá o Papa Francisco quem disse, na Laudato Si, aprendi, número 241, ele diz, Nossa Senhora não é somente a mãe dos homens, ela é a mãe da criação, da criação, ou seja, se você agride o meio ambiente, os animais, etc., você ofende gravemente, Nossa Senhora. E aí vem a ecoteologia, fala aí, Elis, aí é com você, que aí não dá para mim. É, a gente está aqui na nossa PUC, onde você também, Pedro, é um ex-aluno da PUC aqui, que nos brindou com a oportunidade de escrever esse tema. Eu confesso que eu não conhecia o tema da ecoteologia. Eu fui aqui, um aluno aqui no curso de doutorado, e o nosso querido padre Abimar, que é um dos coordenadores do curso, eu queria falar sobre o coração de Jesus, e ele falou para mim, não, Alexandre, olha, Cristo Redentor, ecoteologia, e Laudato Si, bateu na mesa. Então, eu fui pesquisar sobre o tema, e realmente eu vi que tinha tudo a ver, porque a gente está inserido na maior floresta urbana do mundo, que é a floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e o Papa Francisco fala isso, que a natureza também é uma nova modalidade de pobre. A natureza hoje geme em dores de parto. Precisando dessa proteção. Precisando da proteção. E Nossa Senhora, ela é a nova erva, que o nome traduzido significa mãe de todos os viventes. Então, essa mulher que está revestida de sol do Apocalipse, ela não é só mãe por mandato de Cristo, do ser humano, mas ela é mãe de todas as criaturas. Rainha do céu e da terra. Então, ela tem os animais, com a natureza, né? E o monumento, realmente, ele é um altar onde a natureza se eleva. quando a gente celebra a Eucaristia lá e ergue o pão e ergue o vinho, que são frutos da terra, a gente eleva toda a criação ali no alto do Monte Corcovado. É um grande altar. Se Fátima, que você tanto ama, né, Pedro, é o altar do mundo, a gente pode dizer que o Corcovado é o altar do Brasil, né? Onde toda a natureza se eleva, né? E assim, e a cruz do Monte Corcovado é como se fosse a nova árvore da vida do Jardim do Éden, né? Essa árvore da vida é de onde surge, né? A água do Espírito Santo, onde vêm os sacramentos da igreja, que todas elas também são sinais da terra, Muito, muito. O sol que nos ilumina da ressurreição, né? De Jesus, né? A nossa fé é fundamentada na ressurreição. E essa ressurreição trouxe redenção também, não só para o ser humano, mas para toda a criação. Toda a criação foi redimida em Jesus Cristo. Gêmeo em dor de parto, né? Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Por isso que a gente chama ele de Cristo Redentor. Ele é o Redentor de toda a criação. Então, a gente tem ali dois sinais. O sinal da criação, a natureza, a cidade maravilhosa, né? O mar, as montanhas, o sinal da criação. Mas nós também temos o sinal da redenção, a estátua do Cristo Redentor, né? Ele redime, ele cria, e ele também redime a palavra de Deus. No início, né? Deus disse, faça-se a luz. Essa mesma palavra se fez carne em Jesus, né? E é o Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Ele está do nosso lado, né? E, sobretudo, o coração, né? Que a gente começou falando. O coração representa uma aliança de amor entre a humanidade e Deus, mas também uma nova aliança entre a humanidade e o meio ambiente. Amém. A gente precisa... E tem uma imagem linda, né? Que o padre André, que foi meu orientador da tese de doutorado, foi ele que me chamou atenção para esse detalhe, né? Nós, seres humanos, nós somos feitos da terra, né? No início de cada quaresma a gente recebe as cinzas, viemos do pó ao pó. Então, assim, a gente tem no alto do Corcovado uma imagem do homem feito da terra, que é o gigante adormecido da Guanabara, né? Ali, o maciço da Tijuca forma os contornos de um homem deitado, né? Um homem deitado. É impressionante quando você vê a foto. É incrível. E é aquele canto que a gente fala no hino nacional, gigante pela própria natureza, né? Então, mostra que o homem foi feito da terra, então ele deve preservar a terra da qual nós mesmos fomos feitos. Quando nós ferimos a terra, nós também estamos nos ferindo. Por isso que o Papa Francisco fala a crise não é só ambiental, ela também é social. Então, ela é uma crise socioambiental. Porque quando a gente destrua a terra, a gente também causa pobreza, a gente se fere, né? Então, assim, e qual é a solução para isso? É uma nova maneira de ser homem, né? Uma nova maneira de ser humano, uma nova antropologia que é fundada em Cristo, né? Cristo é o novo homem, é o nosso modelo. E aí vem a conexão com o artigo do Padre André. Os olhos abertos de Jesus estão ali contemplando a criação de uma maneira harmônica. Então, se Jesus viveu em harmonia com a criação, ele tem toda a autoridade para nos convidar a também viver em harmonia com o mundo criado, com o sol com todos os seres vivos, né? É isso mesmo, é isso aí. Isso é muito bonito. É, o livro é todo muito interessante pelo conteúdo, pela questão poética, mas também por esses insights, né? De você perceber Deus em cada detalhe que às vezes passa despercebido por você na sua vida. E o livro em diversas passagens com os autores chama a atenção. Eu acho que é muito interessante isso de você pegar vários autores e colocar cada um com a sua visão, né? E dividir os temas ali. Isso é muito bom porque você abre muito o leque, assim, uma gama. Claro que dali você poderia fazer estudos muito aprofundados de cada coisa, né? Não é? Mas a ideia é justamente isso aqui. Olha, isso aqui existe, né? Te mostrar assim, olha quanta coisa existe que você não prestou atenção. Olha aqui. Então, achei excelente isso, né? Isso pra mim foi muito bom. No princípio, nós queríamos comemorar os 90 anos do Cristo. Mas aí houve essa oportunidade da gente de fato desenvolver um trabalho pioneiro que é um trabalho de uma reflexão profunda a partir do Cristo Redentor. Isso não existia. Isso é muito bonito. Muito bonito. E sempre nessa pegada, né? nessa pegada da redenção universal. Como que a gente pode entender a salvação de Jesus pra todo mundo? No fundo, é isso que é o livro. É uma tentativa da gente se aproximar mais desse coração redentor de Jesus como o redentor de todos, né? É isso mesmo. E eu gostei também da diagramação do livro, né? Letras grandes, bem espaçadas. Isso parece que não, mas quem é leitor assim, assíduo, né? Voraz, como eu sou, faz muita diferença, sabia? E eu gostei muito disso aqui. Aqueles livros que parece que o sujeito tá economizando páginas, botando uma letrinha pequenininha, aquilo aí pra mim é horrível de ler. E às vezes um tema tão interessante você acaba largando. Esse aqui não, é folha boa, letra grande, isso aqui é uma maravilha, né? Eu até brinco que eu acabei migrando muito pra esse negócio aqui, né? Pra coisa digital. Porque aqui eu boto o tamanho de letra que eu quero. então você compra o e-book e bota no tamanho de letra que você quer. Eu não sei se esse livro do Christian Dentor tá em e-book também, não? Eu acredito que a Paula vai lançar ainda. Vai lançar, né? Porque tá na pré-venda do lançamento do livro físico. Mas ele vai disponibilizar. A Paula vai disponibilizar, sim. Entendeu? Muito legal. Eu gosto muito. Eu leio tudo, quase tudo eu leio aqui e é digital. Porque aí eu boto como eu quero. Pedro. Aliás, tem que fazer um convite aí. Vocês têm que fazer o convite. Vai ter lançamento. Como é que é? Vocês é que tem que fazer o convite. Vocês são os organizadores. Como é que é? Olha aí, pessoal. Pra todo mundo, viu? Mas em especial, pro pessoal aqui. Fica aqui pertinho. Fica aqui pertinho. Pessoal aqui do Rio de Janeiro. Dia 19, segunda-feira agora. A gente vai fazer o lançamento do livro aqui na paróquia São José às 19 horas. Todo mundo está convidado, tá bom? A gente vai ter uma missa e depois da missa um coquetelzinho com os autógrafos aí da gente, tá bom? São José da Lagoa, né? Igreja de vidro ali na Lagoa. E São José da Lagoa ali, aquela igreja bonita aqui pertinho, tá? E o pessoal que está em São Paulo, a gente também vai fazer o lançamento do livro no dia 17, sábado agora, 10 horas da manhã, lá no Museu de Arte Sacra. No Museu de Arte Sacra? Isso, em São Paulo. São Paulo. Então, na verdade, o primeiro lançamento é em São Paulo, no sábado, 10 horas da manhã, no Museu de Arte Sacra. E aí, na segunda-feira, na igreja de São José da Lagoa, no Rio de Janeiro. Isso. Ah, muito bem. Isso aí. E eu queria pedir também... Oi, diga. Esse livro tem a apresentação do nosso querido cardeal, Dom Orani. Dom Orani. Uma apresentação muito bonita. Eu gosto demais da imagem do Dom Orani, dizendo que é o nosso caminho na Terra. É subida em direção ao Cristo. Quando o povo caminha montanha acima. Montanha acima na sua fé, no amor, na caridade, em direção ao Cristo, para se tornar, aquela... Nós temos que imitá-lo, nós queremos nos tornar como Cristo. É muito bonita a introdução do Dom Orani. Eu gostei. Achei sensacional. Ainda tem esse brinde. Última coisa que eu quero dizer. A gente cita também na obra uma citação, uma menção ao Vinícius de Moraes, que o Papa Francisco faz na encíclica Fratelli Tutti, que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida. É o Samba da Benção. Ele pede a ação de Cartola, Pixinguinha, Nelson Cavaquinho e São Sebastião. E no nosso livro, a gente pede também a benção do Cristo Redentor. Benção Cristo Redentor. Ele fala, benção Pixinguinha, benção Cartola. Benção Cristo Redentor. Então, que nosso filho, Padre André, possa nos dar a benção aí. Vamos dar uma benção. Faz uma oração. Especialmente para essas pessoas que estão aí tristes, que estão aqui me pedindo, por favor, reza pela minha saúde, reza pelo meu emprego, pela minha família. Então, eu queria que vocês fizessem essa oração, englobando isso, família, coração de cada um, a saúde, as finanças, as relações pessoais, tudo isso aí que estão colocando aqui todas essas pessoas. Vamos fazer uma oração por elas. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, pela intercessão de Maria Santíssima, Imaculada, nós queremos nos colocar debaixo das Tuas mãos, debaixo do Teu olhar, debaixo do Teu coração, Senhor. em especial, nós queremos trazer conosco nesse momento todos os irmãos que compartilham conosco as Suas dores, as Suas intenções, as Suas angústias. Que ali, debaixo das Tuas mãos, debaixo do Teu coração, que todos possamos receber dessa água que nos lava, desse sangue que nos purifica, dessa luz, Senhor, que ilumina as trevas do nosso coração. Ouve, Senhor, a voz daqueles que mais necessitam e atende as nossas orações. Vem trazer a cura para os doentes, vem trazer o emprego para os desempregados, a liberdade para os prisioneiros, vem trazer, Senhor, a paz para os corações aflitos, para aqueles que se desesperam a ponto de não acreditar no Teu amor. Nós pedimos, Senhor, transforma todo o medo do nosso coração em confiança para que também nós possamos experimentar desse amor tão maravilhoso que surge de Tuas mãos. Obrigado, Jesus, por se revelar a cada um de nós como Cristo Redentor. Obrigado, Senhor, porque nós só vamos entender o que isso significa se nós experimentarmos a Tua salvação dentro da nossa vida. Que cada um agora possa receber a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bonito. Foi uma noite maravilhosa. Foi muito bonito. Agradeço a presença de vocês. Foi uma honra. recebê-los aqui e que Deus nos abençoe a todos. Seja um sucesso o livro e possa muita gente ler para aprender mesmo, como eu li e aprendi. Fiquei muito satisfeito. Que vocês sejam muito recompensados por Deus. Amém. Amém. Um forte abraço para vocês. Deus abençoe, pessoal. Obrigado, Pedro. Você é uma bênção. Obrigado. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.